E aí, tudo bem? Receita da felicidade de novo é fazer o que? É isso que a gente quer, não é mesmo? Uma lasanha, sem berigela, sem abobrinha, uma super novidade e dica pra vocês, dá uma olhada, se não engana, muito gostoso! Lembrando que temos um grupo de apoio no Facebook, vem fazer parte do grupo junto com a gente, e conheça o meu novo livro com 300 receitas low carb testadas e aprovadas, tá bom, pessoal? O link pra entrar no grupo do Facebook e pra conhecer o livro vão estar na descrição do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve agora e já dá um joinha pra me ajudar, por favor! Vamos à receita, então! Bom, o que eu tenho aqui que vai fazer o lugar da massa da lasanha? É um palmito ou uma pupunha em conserva, que eu comprei na loja parceira do grupo, que já vem num formatinho bem legal pra fazer a lasanha. Conheça a loja parceira do nosso grupo, que além de preços ótimos, ainda tem 10% de desconto se você usar o cupom do nosso grupo. O link e o cupom estarão na descrição deste vídeo. Então eu fiz o seguinte, pessoal, eu peguei o palmito, tirei da conserva, lavei pra tirar aquele gosto, aquele sal que fica naquela água, tá? E deixei escorrer. Aí eu fiz o molho, a bolognesa, muito caprichado, muito caprichado mesmo, coloquei bastante azeitona pra dar um gostinho bem especial de lasanha. Então eu peguei uma assadeira, forrei com o molho de tomate, coloquei as fatias de palmito e aí vou montar a lasanha normalmente. Então eu coloquei em seguida o presunto, depois eu coloquei o queijo, outra camada de molho e assim sucessivamente até terminar a minha massa, tá bom? A minha massa de palmito. Aí eu finalizei com o palmito e com o molho de tomate. Depois eu coloquei mais um pouquinho de mussarela por cima e parmesão ralado pra dar aquela gratinada e ficar assim muito linda. Foram 20 minutos de forno, porque já é só pra derreter e gratinar. Se for vertendo água, pessoal, vocês podem ir tirando, tá bom? Vai verter um pouco sim. A lasanha normal já verte um pouco de água, né? Essa vai verter um pouco mais por causa do palmito. Essa é a nossa delícia de hoje. O meu marido, que é Zanetti, italianão, adorou, amou e eu fiquei muito feliz com isso. A minha filha não conseguiu saber que era palmito, tá? Então vale muito a pena fazer essa lasanha fake low carb. Se você curtiu, dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Aproveite a vida. Muito obrigada. Um beijão.